Olá, muito bom dia para você que está em Exame.com. A agenda desta segunda-feira traz a atualização da sondagem industrial. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas referente ao desempenho da indústria brasileira no mês de outubro. Segunda-feira também é dia de Boletim Focus, que traz a previsão do mercado para os rumos da economia brasileira. Divulgação prevista para as 8h30 da manhã. No último Focus, o mercado apostou que o PIB brasileiro termine 2012 com um avanço de 1,54%. Às 3h da tarde tem os dados da balança comercial da última semana de outubro. Na última verificação, houve saldo negativo de US$ 422 milhões. E hoje tem mais números da temporada de resultados do terceiro trimestre do ano. Chegou a vez de OSX, Fibria e Banco da Ecoval mostrarem seus desempenhos no período. Para mais informações você já sabe, continue aqui em Exame.com.